E é, aqui é o Murilo e bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator. Mudamos algumas coisinhas aqui e a partir de hoje estaremos jogando com o mod Seasons. Eu achei que ia ser bem interessante, vou fazer um breve resumo pra vocês de como ele funciona. Tá meio complicado minhas coisas porque eu tô com horas e horas de gravação, eu tô com 3 horas e meia de live da última live de farm pra editar e antes dessa tem uma outra ainda que tá toda picada. E tá complicado. Bom, primeiramente, perdeu algumas coisinhas aqui logo de cara, principalmente esse campo de batata, né? Porque como o mod é meio complicado de adicionar no meio, na verdade não é nem muito recomendado você colocar no meio de uma gameplay, mas eu fiz um backup, a gente vai fazer um teste aqui, se começar a acontecer muita coisa estranha e ele ficar muito instável, a gente pode tirar e voltar no backup, né? Mas eu acredito que tá tudo certo sim, pelo que eu vi lá não tem muito que dar errado fora os campos, né? Então o que aconteceu foi a gente perder o campo de batata porque ele meio que receta todos os campos, os outros já estavam colhidos, então ele está de boa, mas o de batata meio que já era, então a gente vai resolver isso aqui depois, vai ter que passar a máquina aqui e depois replantar, enfim. Talvez eu até compre uma máquina um pouco melhor pra replantar, porque aquela ali que eu tava usando é horrível, né? Mas enquanto isso, vamos vendo outras coisas. Então o mod de Seasons, ele meio que transforma o jogo, tenta colocar o jogo de uma forma mais realista, mais parecido com a vida real, de como funciona uma fazenda, né? Tendo todos os problemas de temperatura, umidade e por aí vai, né? Então o que a gente vai ter a partir de agora vai ser uma Season baseada no Reino Unido, se eu não me engano, né? Então vai nevar, né? Dá pra mudar pra colocar o clima baseado em outros lugares do mundo, mas meio que o padrão é esse, eu vou deixar desse jeito aqui porque daí ele varia pra todos os jeitos aí, né? Então vai ter seca, vai ter momentos em que vai estar muito úmido e a gente não vai conseguir, tipo, por exemplo, secar grama, vai chegar no inverno e vai nevar, a gente não vai poder usar os campos. Isso afeta tudo, isso afeta as greenhouses, isso afeta as árvores, afeta os animais, muda muita coisa, eu vou passando bem aos poucos pra vocês o que vai mudando as coisas a partir de agora, né? Porque senão fica muita informação. A gente tem o menu aqui do Season, aqui tem o calendário que tá mostrando pra gente a temporada de plantar e o que a gente pode plantar em cada coisa, igual tem as temperaturas, né? Que são ideais pra plantar, pra plantar cada coisa. Então temos aqui o trigo, a cevada e a aveia, a gente pode começar a plantar agora, por exemplo, se a gente fosse plantar girassol, seria melhor esperar um pouquinho, soja e milho só no final da primavera, né? E batata e beterraba a gente pode plantar e esses daqui são bem tranquilos, né? A banhete aponês, choupo e erva. Dá pra plantar meio que a qualquer momento, né? Só fora no inverno, que eu acho que não dá pra colher se tiver cheio de neve, né? E daí, em amarelo, é a temporada de colher, né? Dá até pra plantar algumas coisas no final da primavera, mas eu não sei exatamente como que funciona isso. Os animais também agora mudaram, eles têm peso e sexo e ano de vida. Eu não sei exatamente como que funciona, mas eu vou ter que dar uma pesquisada depois. Isso aqui eu achei muito maneiro, porque isso aqui já mostra o gráfico de preços que funciona, como que funciona o preço das coisas, né? Então a gente pode ver que o trigo, por exemplo, ele vai ter um pico, né? Um preço, uma demanda alta, com o preço alto daqui a alguns dias. Depois esse pico vai abaixar, né? O valor dele vai abaixar e depois ele tende a subir quando estiver chegando no inverno. Então a gente consegue ver aqui um momento bom de vender cada planta. É legal porque a gente tem um momento certo de vender essas plantas igual na vida real mesmo, né? diferente do jogo, que é, tipo, totalmente aleatório e pode ser que nunca chegue o preço ideal pra você vender certa coisa e você acaba aqui sendo obrigado a ficar guardado, deixando isso guardado. Não sei o que aconteceu aqui. Enfim, é isso então. Conforme eu vou precisar de ajuda também, obviamente, de vocês aí, porque eu não conheço muito bem o mod. Mas por enquanto, eu acho que dá pra mim ir aprendendo sim. Bom, antes de mais nada, eu queria colocar um negocinho aqui. eu baixei um mod bem simples, né? Primeiro que eu nunca vi uma ferramenta tão cara igual essa aqui, que é uma lavadora de pressão que custa quase 5 mil dólares. Isso aqui é... Eu não consegui entender o preço disso aqui. Daí eu coloquei um modzinho que tem... Em vez de usar a lavadora de pressão, a gente vai usar isso aqui. Uma mangueira, que custa 100 contos, né? Eu vou colocar ela aqui na frente do... Na frente do trator aqui. E nice. Pra gente poder lavar os bagulhos, a gente já vai lavar uns negócios. Isso aqui tá sujo pra uma desgrama. Isso aqui tá muito sujo. Ah, é verdade. Deixa eu aproveitar pra mostrar... Falar um negócio pra vocês. Eu mudei um pouco... Eu modifiquei isso aqui um pouquinho, ok? Eu... Eu tava reclamando que... Era muito chato todos os dias eu precisar vir aqui e reestocar todas as paradas disso aqui. Tava ficando muito monótono. E tipo, parecia que o negócio não rendia. Eu tinha que toda hora ficar colocando, 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 colocando. E os porcos nunca que produziam. Ah, eu também coloquei um cercadinho aqui. Teve umas partes que foram meio bugadas, mas eu vou arrumar mais tarde. Mas tem um cercadinho aqui agora. Bom, os porcos não estavam produzindo ainda o suficiente e tava um saco. Daí o que eu fiz foi o seguinte. Eu diminuí o valor que ele dá por dia. Então ele tá dando bem menos dinheiro. Quase metade eu diminuí. Mas eu também diminuí o tempo que ele gasta as coisas. Então em vez da gente precisar reestocar todos os dias, porque literalmente durava 24 horas o estoque disso aqui cheio, a gente vai poder reestocar de dois em dois dias, mais ou menos. Só que vai ter... Eu nerfei um pouco o valor. Só pra balancear e a gente não ter que ficar reestocando o tempo inteiro. Beleza? Então ficou mais ou menos isso aí. Eu não sei se eu posso lavar o meu trator com as coisas atrás dele, mas a gente vai tentar. Beleza? A mangueirinha. Eu acho que a desvantagem da mangueira é que ela limpa bem mais devagar do que a lavadora de pressão, né? Bom, limpa o trator tá ficando, mas ele tá meio judiado ainda, né? Coitado. Olha aí, tá todo ralado dos lados. Tá precisando de uma manutenção. Beleza, tudo bem lavadinho. É novo, olha só. Novinho, velho. Bom, pra começar então, eu vou terminar de enfardar a palha que a gente tinha aqui, porque eu não terminei ainda. Já terminei esse campo aqui, na verdade, né? Os fardos já estão jogados aí. Depois eu lido com essa parte das galinhas aí. Mas a gente ainda tem que pegar o do outro campo. Bom, vou finalizar esse campo aqui então. E depois a gente continua. Eu acho que eu vou acabar colhendo essa grama aqui primeiro. Pra gente poder plantar mais pra frente. Não dá pra gente começar a plantar agora, mas ainda tá meio frio, né? Lá em cima dá pra ver a temperatura do solo. Tá 4 graus. Então dá pra esperar mais um pouquinho na hora de plantar. Beleza, os campinhos já estão enfardados, né? Toda a palha já dá bastante, velho. Dá muito, muito fardo de palha. É isso que eu tô colocando um mod pra reduzir um pouco, pra não ficar tão absurdo. Mas ainda assim dá uma quantidade razoável, velho. Dá pra vocês verem ali no outro campo que forma bastante, né? Uns 20 por campo, mais ou menos. Esse trator aqui tá quase explodindo. A manutenção dele tá no zero. Não sei nem como é que ele tá andando ainda. Eu não tinha reparado nisso. Eu tinha comprado um negócio. Meu outro tratorzinho já trouxe ele pra cá. Deixa eu só fazer a manutenção disso aqui. A condição zero. Olha, agora tem a opção de repente aqui. Sempre teve isso. Ah, ele tá tão fudido que a pintura dele descascou. Bom, foda-se. Pintura não dá mais grão no campo. Agora a gente tem essa máquina aqui, muito da hora. Que basicamente ajuda a colher os fardos, né? Porque ficar pegando ele com o carregador frontal é pegado, velho. O negócio é complicado mesmo. Isso aqui vai facilitar pra caramba. Porque a gente consegue pegar até 24 fardos com isso aqui. Aí é só... Ele joga ali e já deixa tudo bonitinho. Tem uma versão que pega um pouco mais rápido. Mas eu não tenho ela. Então vai essa aqui mesmo. Beleza, olha que imenso que fica isso aqui, velho. Bom, não sei se vale a pena a gente vender isso aqui. Mas eu acho que eu vou só carregar ele aqui. Não sei se ele... Eu acho que eu preciso... Eu preciso descarregar isso aqui. Vamos ver como é que funciona. Descarregar fardos. É mais simples do que eu pensava. Ah, ele joga assim. Ah, tá. Eles ficaram um pouquinho pro lado mesmo. Beleza. Problema resolvido. Lembrar de encaixar mais certo aí. Ele não tem marcação no chão. Então fica meio difícil de ver onde ele tá. Ah, rapaz. Agora eu aprendi. Beleza. Acho que essa ferramenta dá até pra gente deixar ela aqui mesmo. Porque é de fardo. Bom, eu vou cortar a grama agora então. Mas antes... Eu preciso fazer duas coisas. Eu vou levar essa máquina aqui pra recarregar. As folhas dela. Porque ela tem um negocinho de folha pra recarregar. E eu já vou aproveitar pra trazer ela. Mais um negócio que a gente vai comprar agora. A gente tem um bagulho desse aqui. Que é do jogo normal. A gente tem ele. Tá ali do ladinho. Mas eu vou vender ele. E vou comprar esse daqui. Que é de um mod. Que é exatamente a mesma coisa. Ele é 8,5. Que é praticamente o mesmo... O mesmo ferramenta. Só que a vantagem desse aqui. É que ele é um pouco diferente. Porque ele tem um acoplador atrás. Isso faz com que a gente possa conectar essa ferramenta aqui que tá no trator agora nele. Então ele facilita porque a gente não precisa passar ele e depois passar essa ferramenta. Eu posso ir passando ele e ele já vai enfileirando. Já vai encaixando dentro da enfardadeira. Então é muito útil isso aqui. Então eu vou levar essa aqui lá. Recarregar e voltar com os dois. Beleza. Já tá bem a noite aqui. Acho que eu vou aproveitar pra passar o dia. Eu já trouxe as máquinas aqui. Eu vou vender a outra depois. Assim que eu tiver a oportunidade de precisar ir lá pra fazer alguma coisa. Eu vendo ela. Mas por enquanto não tem necessidade não. E bom, como eu tinha falado, eu vou aproveitar essa parte aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Enquanto vocês veem a timelapse aí. Achei muito legal esse esquema. É uma pequena atualização do episódio passado. Eu tinha falado que eu não sabia como seria os próximos dias, as próximas semanas aí. Por conta do meu trabalho novo, né. E tá bem puxado. Eu tenho bem pouco tempo durante o dia pra fazer alguma coisa. E é um pouco complicado. De conseguir realmente trabalhar com edição e gravar e tal. Pra gravar seria bem complicado se eu não fosse usar esse modelinho novo, né. Que a gente vai fazer daqui pra frente. Que é basicamente assim, né. Eu jogo conforme for dando. E daí depois eu faço uma edição pra comentar por cima. É um jeito legal de fazer porque eu consigo ir jogando picado durante a semana. Eu posso jogar até quando eu não preciso falar nada, né. Então fica um pouco mais fácil pra fazer as gravações. Às vezes eu jogo meia hora por dia, que é o tempinho que dá. Então nesse tempo dá pra mim fazer alguma coisa e ir gravando. E depois eu falo por cima. Mas tá bem, bem pegado. Eu acho que com certeza a frequência dos vídeos vai diminuir bastante. E live durante a semana, de jeito nenhum. Até o final de semana vai ser um pouco complicado, eu acho. Porque final de semana vai ser o único tempo que eu vou ter disponível. Então se eu tiver alguma coisa pra fazer, assim, realmente. Eu provavelmente vou ter que deixar pro final de semana. E pode ser que ocupe um pouco mais de espaço. Resumindo. Eu sou um adulto trabalhador agora. Vai ser meio complicado de continuar com os vídeos e as séries. Não vou parar não, mas vai diminuir um pouco, né. Então espero que vocês continuem apoiando apesar dos pesares aí. Mas pelo menos eu acho que vai ser um pouco mais fácil de fazer nesse estilo que eu falei de ir comentando por cima, né. E bom, nessa timelapse aí o que eu fiz basicamente foi plantar os dois campos, né. Como vocês podem ver, eu vou abrindo o menu pra dar uma checada no que que eu vou plantar e tal. O que acontece é o seguinte, né. Como a gente tá usando Seasons agora, muda um pouco certas coisas do jogo. Por exemplo, se você plantar a mesma coisa no mesmo campo, a produção vai diminuindo. Porque essa coisa tira nutrientes do campo, né. Então dá pra você plantar, por exemplo, algum grão e depois você planta alguma semente oleosa, que fala, sei lá. Ou então um legume vegetal, né. E daí dependendo do que você planta depois de certa coisa, essa coisa não afeta o campo, né. Então tem esse rolê aí. E só que depois de um certo tempo, né. Mesmo se você planta um, depois troca, planta outro, troca e for trocando. O campo vai perdendo nutriente. Então tem uma época que a gente é obrigado a deixar o campo sem plantar nada, né. Deixar o campo descansando pra não afetar as próximas plantações, né. Eu fiz um, depois eu vou mostrar melhor, mas eu fiz um plano ali no próprio jogo, que ele tem uma ferramentinha pra você mexer. Mas eu não tô muito ligado ainda como é que funcionam essas mecânicas e tal. Então eu vou ter que dar uma pesquisada mais no futuro, né. Eu fiz meio por cima, assim, com o jeito que eu achei que funcionava. Mas pode ser que eu esteja errado. Tem muita coisa que eu vou fazer errado com esse mod, eu tenho certeza. Ele é bem complexo. Vocês já viram como eu apanhei pra pegar algumas mecânicas aí do próprio Farm Simulator. Troca o Seasons ainda. Muito difícil. Depois eu plantei batata também, né. Eu acho que eu plantei aveia em um campo, canola em outro. Depois eu preparei esse campo de batata aí. Tinha até um amigo meu que falou que ia ajudar. E daí eu coloquei ele no servidor pra jogar comigo e ele ajudou porra nenhuma. Ficou só atrapalhando, jogando trator na minha frente, piscando lanterna e a porra toda virou um inferno. Mas foi o que deu, né. Então é isso, né. Você já tá terminando aí. No próximo episódio, eu acho que eu tava mexendo com algumas coisas. Na verdade, o próximo episódio eu tinha continuado gravando como se fosse a continuação desse. Mas aqui, depois que eu editei, já ficou bem grandinho, né. Então eu decidi encerrar por aqui mesmo pra não ficar muito cansativo o episódio. Beleza? Então vai ser isso a partir de agora. Espero que não atrapalhe muito. Espero que eu consiga continuar fazendo coisas aí pra vocês, beleza? Continuar fazendo vídeos e tals. Mas conforme for dando pra atualizar aí, eu vou passando pra vocês aí nessas partes das timelapses, né. Vai ser um tempo legal pra gente conversar enquanto vocês assistem aí uma timelapse do joguinho. Beleza? Muito obrigado então. E até o próximo episódio. Falou-se. E aí E aí